O médico doutor Remy Soares Filho, juntamente com vereadores de Presidente Dutra e amigos, realizaram na tarde do dia 27 a entrega de mais de 130 cestas básicas para pessoas de baixa renda e mais de mil brinquedos para crianças do município. A ação aconteceu na Associação da Polícia Militar no bairro de Fátima, na cidade de Presidente Dutra. Já vim aqui antes, na Associação da Polícia no bairro de Fátima, entregar 400 kits escolares via o secretário de Estado, Filipe Camarão, nos ajudou com a entrega desses kits e hoje ele está nos ajudando com mil brinquedos e 130 cestas básicas, juntamente com a ajuda do vice-governador, Carlos Brandão. Estamos contando aqui com a ajuda do vereador Raimundo Nava, ao nosso amigo Fernandão da Churrascaria, nosso amigo Aldeglan não pôde estar aqui presente e o nosso amigo Adonias Comé também não pôde estar aqui presente por motivo de doença e, como você disse, nesse ano de pandemia, o sentimento que nós temos e a mensagem que possamos passar aos outros é um sentimento de ajudar o próximo. Essa é a mensagem principal que o ano deve passar para nós. Uma ação que tem como principal objetivo levar alimentos às famílias necessitadas da cidade de Presidente Dutra. Mas hoje eu estou tão feliz em ter essa oportunidade de estar distribuindo essa cesta básica doada aqui pelo Remizinho e com a ajuda do secretário de Estado, Filipe Camarão, com a ajuda também do governo do Estado. Estamos aqui e vamos nos programar para outros dias virão e com certeza iremos ajudar mais essa população de Presidente Dutra. É isso, não é a primeira vez não. Nós já fizemos outras vezes deixando essas crianças felizes. Você vê que é simples um brinquedo, mas deixa elas tão felizes que talvez não tivesse a possibilidade de adquirir nenhum presente desse. Nós também somos pais e quando um filho da gente está feliz, a gente também está. Amigos que também fizeram parte deste momento tão especial de solidariedade se sentem muito felizes em poder ajudar quem realmente necessita. Eu só tenho muito a agradecer a Deus por estar aqui suado. Isso aqui eu gostei demais, entendeu? Espero sempre poder ajudar a população de Presidente Dutra da forma que eu puder. Isso para mim é muito gratificante em estar ajudando as famílias mais carentes, né? Porque a gente sabe que no dia de hoje, ainda mais com essa pandemia, não é todo mundo que tem um dinheirinho para comprar uma cesta básica, para passar o Natal, né? Enquanto eu estiver aqui em Presidente Dutra, que hoje eu me sinto filho de Presidente Dutra, eu pretendo ir até o final ajudando a todos. Muito gratificante. É tão tal que eu me molhei de todo aqui suando, dando presente para um, presente para outro. Isso é muito gratificante. Gostei demais. Me senti muito honrado, muito feliz em estar aqui juntamente com o Remizinho, né? O Nava, o Adão, como eu não estava aqui, mas é como se estivesse. Para mim é muito gratificante. Eu fiz por eles. Obrigado.